Vai copiando aí menino, que se é pegada é mais uma pra incomodar e tocar nos paredão Escuta aí ó, ô mulher quando eu casa quero três dias de sossego Sexta, sábado e domingo eu tô solteiro Ô mulher quando eu casa quero três dias de sossego Final de semana, meu nome é desmanteiro Genilson C.V.S. Original Será que é mais um sucesso que eu pegaram pra copiar mesmo, porque a música é boa Chama meu menino namorado Marca no paredão Sua mosca botó Aí é Luan, é Clodoal da cara de meu menino aí Desde menino sempre baladeiro Bem namorador, playboy e farreiro Sou raparigueiro e nunca vou mudar Minha vida é de festa, aqui é meu lugar Ô mulher quando eu casa quero três dias de sossego Sexta, sábado e domingo eu tô solteiro Ô mulher quando eu casa quero três dias de sossego Final de semana, meu nome é desmanteiro Ô mulher quando eu casa quero três dias de sossego Sexta, sábado e domingo eu tô solteiro Ô mulher quando eu casa quero três dias de sossego Final de semana, meu nome é desmanteiro Sou a música Botocó, Alex, sou da Aracati, mora, Lourinho, Celta, Galernão, Chiquinho, Gonçom, mora Desde menino, sempre baladeiro, bem namorador, playboyzinho, farreiro Sou raparigueiro e nunca vou mudar, minha vida é de festa, aqui é meu lugar Ô mulher, quando eu casar, quero três dias de sossego Sexta, sábado, domingo, eu tô solteiro Ô mulher, quando eu casar, quero três dias de sossego Final de semana, aí meu nome é desmonteiro Ô mulher, quando eu casar, quero três dias de sossego Sexta, sábado, domingo, eu tô solteiro Ô mulher, quando eu casar, quero três dias de sossego Final de semana, meu nome é desmonteiro Oficina, o maciado, meu irmãozinho, para o branco, meu irmão Santos, Medito, Brindes, o rei dos cabos acrílicos Boto Bastel, domingo não tem pra ninguém não É Boto Bastel, é Carlinhos, meu parceiro Usado J.F. lá e bailando o melhor Louco CD, Louco CD Eletromotor Xiaomi Matheus Dalmoto e Russo, o melhor divulgador do Choquitão e da Pegada Sucesso da Pegada que vai tocar em todos os paredes É mais um ser humano pra tu copiar aí, ó Escute o Choquitão aí, que isso é pegar Ela bebeu demais, ela tá sem limites Misturou roca, caipirinha, terminou com o uís Ela bebeu demais, ela tá sem limites Misturou roca, caipirinha, terminou com o uís E deixa acontecer que eu te levo pro estacionamento Vai de mansinho, vai de mansinho E o povo não tá vendo Quando chega lá fora Deixa eu passar Disfarça, 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 vai Que hoje o bicho vai pegar Vai balançar, vai balançar O carro tá na praça, todo mundo quer dançar Eu disse que vai balançar, vai balançar O paredão está na praça Escute aí, novinha Ela bebeu demais, ela tá sem limites Misturou roca, caipirinha, terminou com o uís Ela bebeu demais, ela tá sem limites Misturou roca, caipirinha, terminou com o uís Bota o pastel, melhor domingo de russa E deixa acontecer que eu te levo pro estacionamento Vai de mansinho, vai de mansinho Que o povo não tá vendo Quando chega lá fora Deixa eu passar Disfarça, 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 disfarça Que hoje o bicho vai pegar E vai balançar, e vai balançar O paredão tá tocando e todo mundo quer dançar E vai balançar, e vai balançar Açoita que curiu Ela bebeu demais, ela tá sem limites Misturou roca, caipirinha, terminou com o uís Ela bebeu demais, ela tá sem limites Misturou roca, caipirinha, terminou com o uís Oi, querido, trombone Bota na pegada, que isso aqui que tá cantando Pobre não, isso é o moço que eu boto Bora, bora, José Luciano, meu irmãozinho É meu parceiro Bota na baqueta, namorado Isso é pegada Carreta do bodinho Olha o trombone, bodinho Eita, vaqueirama Abraço meus vaqueiros do Brasil Parece que já trabalha no gado e quer pesar Sucesso Bota na pegada do jogo que foi o raqueiro Por cima Aí fica pra cima Fizemos tantos planos Mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã Não ligou e nem mandou mensagem Achou que não merece tanta sacanagem Quando bebe nem lembra de mim Nem senti saudade Quem ama de verdade Quando bebe, liga e chora Quem ama de verdade, quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, lembra Que tem um gol e outro, já não se controla Quem ama de verdade, quando bebe, liga e chora Ei, paixão, muito amigado Tudo beleza, é o Barbosa, é milho do Paredão Agora branco, afecino, marciano, é moral Santos, verde e brilhos Quanto parte de Alvarado, Mickey Roussas, ela tem para de ganhar Fizemos tantos planos, mas uma noite dessa resolveu sair Chamou suas amigas pra se divertir Pra não se preocupar que não voltava tarde Quatro da manhã, não ligou e nem mandou mensagem Achou que não merece tanta sacanagem Quando bebe, nem lembra de mim Nem sente saudade Quem ama de verdade, quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, lembra Que tem um gol e outro, já não se controla Quem ama de verdade, quando bebe, liga e chora Quem ama de verdade, quando bebe, liga Liga pra dizer que quando bebe, lembra Que tem um gol e outro, já não se controla Quem ama de verdade, quando bebe liga e chora Quem ama de verdade, quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade, quando bebe liga e chora Quem ama de verdade, quando bebe liga Liga pra dizer que quando bebe lembra Entre um gole e outro já não se controla Quem ama de verdade, quando bebe liga e chora Ô pegada, diferente meu irmão, tá descendo, já trabalhando o gato E o parceiro pepenta do paredeu e do paredeu, bora nenê do paredeu Mas o juiz do paredeu vai embora, ô meu irmão, sua mosca morocó Vai ficar morrendo Sucesso no, alecólima, aleçã portão, aleçã portão, só no beba que o short Vem ali, mas não é fechada, boate, boneco e até cabaré A todo lugar que tem água, que passarinho não perdeu o pé E eu não tenho abrigo, eu tenho a gangue alcoólica E só pra enquanto o caco, aquela plaquinha desobiscada Pra todo coração que tava machucado Oh, oh, oh! Tintarim, bebi 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 Ares, três, portas e nacionais Lúcio, cemência, o Nero Norte A oficina, o sertão, já tem veículo A oficina, o Tupanante A Bajata Avenida E a pressão de fechar Boa, disputa aqui, até cabarela Adoro lugar que tem a plaquinha Passarinho, não deve, não quer E eu não tenho um amigo Tem uma gangue alcoólica Só pra frente o lugar Com aquela plaquinha, 18 e sala A todo o coração que estava machucado Tincere bim, bim, bim Tincere bim, bim Tincere bim Tincere bim Tincere bim, 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 tincere bim Tincere bim Tincere bim, tincere bim legais jurorBB егgrow rele árvore buscas apresentação maintes chan wars J.B.S.B.I.K. e Xabar E o Davi do Modos O B7 diz E a TUTE STORY E o BIPX Sucesso da TECAMINHA Oposição, suba o meu suporte A CEDE J.B.S.B.S.B.S.B.S.B.W. E a CEDE J.B.S.B.S.B.S.B.S.B.S. Aчесada formada Com vida a mulherada Chamei alguns amigos pra beber E mais tinha uma amiguinha Que tá perdendo a linha Se paque do paredo das correguinhas E junto com as amigas Ela paralisa e senta E junto com as amigas Ela paralisa e senta E junto com as amigas Ela paralisa e senta E hoje a barra tá formada Chamei a mulherada, convidei os amigos pra beber Mas nenhuma menininha tava perdendo a linha Se bate o paredão com as amiguinhas E junto com as amigas ela para lhes sentar Junto com as amigas ela para lhes sentar Junto com as amigas ela para lhes sentar E para lhes sentar E para lhes sentar E para lhes sentar Senta, 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 senta Senta ali Para o paredão E para lhes sentar Ei, 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 ei Não deixa pra depois Coelho é pra depois É só gritar valeu Onde ele chega Ele honra a profissão Nas vaquejadas Sempre é o campeão Lagueiro bom E é testado É o menino É o menino Ele cresceu Ele cresceu Nas vaquejadas Sempre sonhou Sempre sonhou E para lhes sentar 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 Então tapa na cara e tome Pujão de cabelo, a minha mulher descobriu Que eu tava no puteiro Pensei num negócio grande Pensei numa confusão Volou o top zero no meio da confusão Foi, foi Oh, do carbole, meto de cota, mas nós RF motos Pra beber produção Eu tava peitando, mas ando A morte irá falar com o cabaré Tantava tudo, quanto mulher fracada Quanto mulher feijando, olha tudo Vinha pra ninguém E postei na Arábia Pareci um marinho Pensei num negócio ruim Pensei numa confusão Falaram pra minha mulher Que eu tava no puteiro Fiquei desesperado, sem saber o que fazer Chegou no cabaré e começou a me bater E tome tapar na cara e tome Pujão de cabelo Falaram pra minha mulher Que eu tava no puteiro Pensei num negócio grande Pensei numa confusão Chegou foi a polícia lá no meio E tome papar na cara Pujão de cabelo Falaram pra minha mulher Que eu tava no puteiro Pensei num negócio grande Pensei numa confusão Lá no meio da confusão Ah, sem divulgação E dá mais nóis Meu parceiro Paulo Cenezi Ó cara Francisco C.T. de Grota Os cachacinhos de pó Eu tava apenas começando Foi virar, foi na boca A parede já tava bom Quanto mulher pra cá Dói lá quatro mulheres Ferrando Dói lá Diga pra ninguém Se fosse na Arábia Parece um marinho Pensei num negócio ruim Pensei no fogo Que não falarão pra minha mulher Que eu tava no puteiro Fui E sem saber o que fazer Chegou do cabaré E começou a me bater Vai beber pra do sol E tome tapa na cara E tome pujão de cabelo Falaram pra minha mulher Que eu tava no puteiro Pensei num negócio grande Pensei numa confusão Chegou a polícia Lá no meio da confusão Tome tapa na cara E tome pujão de cabelo Falaram pra minha mulher Eu tava no puteiro Pensei num negócio grande Pensei numa confusão Chegou foi a polícia Lá no meio da confusão O nome da marca é moda Fé menina, moça bonita No Iguatú Doutor Marcio Roberto Também nós Refigeração Iguatú Para meu parceiro Filipe Para meu parceiro Daniel Do Gostentação de Curitiba É dever e colosso Então vai vai Música 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 Música